MÚSICA 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 GOWN A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 8, 9, 9, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 19, 20, 20, 21, 21. Você gosta de um lugar? Valeu aí, mano! Essa música que a gente tá tocando vai sair um split pro Lukaia Frost muito engravem aí. Vocês curtiram Lukaia Frost? Lukaia Frost é uma banda fodida lá de São Paulo. Que deve eu chamar eles pra tocar aqui também. Essa música começa com esse bacana futeu aqui, o espaguete aí, falou? É só esse espaguete aí. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 Será uma música aí na fase metal e nage aí split com força macabra, quem tem esse split aí? Chama Poison of Death. O que é isso? 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 Viva! 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 V Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Mais uma música, né, Jair? Outro solo antigo aí, Cadu Não sei se tornar o mesmo, mas gostou do seu amigo Não sei se tornar ambiente épico, não sei se tornar mais Oh, não estou Trans delivered, Kalça Ihnen Cano Esquire Como eu não estou vivendo, meu nome é embora Claro que eu tô ligado esse vazio, não posso entrar A CIDADE NOVA 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 Música 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 A gente não acredita no meu pé, mas a gente não acredita em partido, a gente não acredita em bandeira, certo? Vai mais um baê, caralho. Você vai mais uma vôdebre, mais um baê. Mais um baê. A CIDADE NO BRASIL 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 A morte, a morte se espalha, a morte se espalha, a morte se espalha, a morte se espalha. Conheci a morte do Cori. É um trecho de reclam. Tá, ganhando por sei, Apoio aí com o leva Cosma Rafa Vai tocar um som novo, chama Chamas da Revolução Estão fazendo uma música nova e lançando o disco Caralho Nossa, é porra! Se o Maceiro tá ligando aí, mano! Caos! Vai, pode ver, caralho! Não, não, não! Não, não! Não, não! Vem só em sua mãe, mano! Vem cá sem no bounds! Vem cá Ras+, vocês vão se estúpem! Vem cá Ras, E vocês vão se estúpem! Vem cá Ras, E porra! Legendas por TIAGO ANDERSON Aqui é pra que caralho! Agradecer de não acolhetei, to com o de B8, prestigio a hoje, obrigado mesmo aí nessa força, tá vendo? Isso aí, o negócio é bom aí, abraço a atenção, quem quiser que tá lá, tá bom? Obrigado aí, até com as cabezetas da torta das fuladeiras, tem que nos dar uma força também, tá bom? Obrigado!